Bom, mas e aí? Aí a gente instalou aqueles programinhas, aquelas coisinhas do Raspberry Pi Pico e acabou? Não tem uma ideia para trabalhar? Tem! Então hoje a gente vai ver como usar o Visual Studio Code, o Visual Studio, para poder programar para o Raspberry Pi Pico. Lembrando mais uma vez, eu estou usando o Debian, estou fazendo isso no Debian, vai servir para qualquer derivado, como Ubuntu, Mint e etc. Então o PopOS também é outro, podem ficar tranquilos que os comandos são os mesmos. Bom, solta a vinheta! Então vamos lá, galerinha. Como é que a gente faz isso aí? Vamos ver aqui. Mais uma vez, eu tenho um script para a gente poder fazer isso, tá? Eu peguei um script lá, peguei os comandos que ele dizia que a gente tinha que dar lá, então fiz um script aqui. Vamos abrir aqui rapidinho para a gente poder ver esse script, basicamente ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um wget para baixar lá o Visual Code para o Debian, tá? Lembrando, se você está usando o Raspberry Pi, aí você tem que baixar o Visual Code diferente, que é para a ARM. Se você está usando o Windows, também é diferente. E no Windows eu também não sei como configurar, então, bom, você tem que baixar o Visual Studio, perdão, mas daí para meu conhecimento. Nós vamos instalar, então, aqui o sub-dpkg. Esse comando vai ser igual mesmo para o Raspberry Pi ou para qualquer outro disco baseado no Debian, que tem o dpkg para instalar arquivos.deb, Ubuntu, Mint, como eu disse, o PopOS, Kali, Tails, Runix, enfim. E aí nós temos aqui alguns códigos, né? Então, esse code aqui é um comando do próprio Visual Studio, tá? Para poder arrumar algumas extensões aí. Então nós vamos dar aqui, né, esses comandos todos, esse export dessa variável aqui para o sistema e abrimos o code, tá? É basicamente isso que o script faz, beleza? Então, bom, eu não vou rodar o script aqui, porque eu já tenho instalado, obviamente eu fiz isso para fazer algum site para vocês, mas vamos supor que a gente precisa colocar, então, que a gente precisa rodar, vamos mostrar para vocês como fazer, né? Ah, então seria, no caso, sudo su. Su, deixa eu dar um conselho para vocês, rodar ele como, não, perdão, minto, não pode rodar como administrador, me lembrei agora, tá? Eu até, inclusive, deixei aqui um aviso para vocês, quando vocês começarem a rodar, repito, ó, não rode como administrador, não rode como su, tá? Rode como seu próprio usuário, sem su, sem nada, porque essas configurações aqui tem que ser feitas com o seu usuário, tá? Já que vai configurar ali algumas coisas, como, por exemplo, a variável tem que ser feita para o seu caminho, para o seu usuário. Então é só .barra e install visualstudio.sh, esse é o comando que você tem que dar, sem privilégio de superusuário nem nada, tá bom? Bom, fazendo isso, o último comando que ele vai dar lá no script é o code, né? Que vai fazer o quê? Que vai abrir o nosso Visual Studio, correto? Se você vier aqui e tentar abrir ele pelo seu menu, ele também vai estar aqui, porque ele foi instalado, correto? Então, na verdade, aqui é o Visual Studio Code, né? Bom, olha só, aqui no cantinho a gente tem uma gama de avisos que ele dá, né? Eu deixei em salvo aqui uma foto de quando eu fiz a primeira vez, porque eu não sabia se ia aparecer de novo, e aparentemente não vai aparecer novamente. Então, por exemplo, nós vamos ter esse aviso aqui, ó. A primeira vez vocês rodarem, vai aparecer um monte de avisos que vão aparecer pra mim agora, mas vai ter que o CMakeTools gostaria de configurar o IntelliSense para esta pasta, tá? Então, nós queremos sim configurar o IntelliSense, porque, se não, o negócio... Aí, eu permiti, apareceu de novo sim. Se não, o negócio não funciona, não compila, tá? Então, bom, olha só, eu estou aqui, como no primeiro vídeo, pra quem não viu, que a gente está meio perdido ainda, e o que mais tem que instalar, tem no primeiro vídeo aí na descrição, tá? Sobre como instalar a interface, como fazer funcionar esse Raspberry Pi Pico aí, né? Então, olha só, nós brincamos aquele dia com o Blink, né? Tá aqui o Blink.c, e também com o Hello World por USB. Aqui também era o Hello World.c, correto? Então, o que acontece? Nós podemos, por exemplo, compilar todos esses exemplos que a gente já tem ali. Se eu ficar aqui no Wall, e ele deveria compilar. Eu não lembro. Pronto, e dar o playzinho lá. Então, ele vai compilar todas essas pastas, aparentemente. Mas, caso você queira compilar só uma pasta, só esse projeto que você está trabalhando, ou é só esse arquivo, etc e tal, nós temos que ter algumas coisas configuradas para poder compilar direitinho aqui com o Visual Studio, tá? Então, a primeira coisa, nós vamos vir aqui embaixo nessa parte azul aqui, ó. Então, aqui no GCC, o meu já estava assim, porque eu já fiz testes, eu não me lembro como ele vem, quando você instala, mas você tem que procurar por esse GCC for ARM-NONE-EAB-7, bom, 7 fez uma minha versão, mas por esse compilador aqui, tá? Especificamente, porque você vai usar um ARM, correto? Então, você coloca esse compilador, e aí, aqui nós estávamos com o All, né? Como eu disse, se você compilar todos de uma vez, você pode compilar, mas demora um pouquinho, às vezes não é necessário. Eu já fiz assim uma vez, enfim. Ou você pode vir aqui, por exemplo, no caso, nós estamos compilando o Blink, e escrever Blink aqui, ou procurar Blink, colocar aqui, você vai procurar, conferir o caminho Home, LG, Pico, Pico Examples, Build, Blink, Blink Elf, né? Blink.elf. Seleciona esse arquivo, ó, lógico, o caminho de vocês pode modificar um pouco aí, dependendo, obviamente, do nome da sua conta, etc. Mas, basicamente, vai mudar o seu nome da conta, ou se você resolver mudar o caminho de instalação. E feito isso, o que a gente pode fazer? Vem aqui e clicar em Compilar. E aqui, agora, nesse momento, eu estou compilando. Está vendo aqui embaixo, né? Onde está o mouse. E pronto. E compilou. Aqui está. Build 100% e sai o código zero. Beleza. Está compilado. E se vocês... Aí, bom, a gente tem que ir lá, mais uma vez, como sempre, na nossa pasta, onde está o Arduino Pico, né? A pasta do programa. Pico Examples. Build. Blink. E aqui está o nosso UF2, que nós temos que mandar para dentro do Arduino, do Raspberry Pi. Eu ando errando o nome pra caramba, vocês me desculpem aí. Raspberry Pi Pico. Caramba. Então, está aqui, né? O arquivo que nós temos que mandar para dentro do Pico, tá? Eu não vou mostrar hoje como faz, porque está no vídeo passado, eu só queria mostrar como funciona a interface. Então, se ela compilou, já está funcionando, tá? Mas, para quem não sabe, está pegando esse vídeo aqui só porque eu não vou fazer o Visual Studio, primeira coisa, a gente tem que ir lá atrás, no vídeo passado, olhar como instala a interface normal do Pico. Mesmo assim, nessa mesma pasta, está na descrição do vídeo aí, com o script para instalação, tem o script para instalação no primeiro, e é só rodar também, rodar normal, igual eu fiz aqui, sem estudo, sem superusuário, sem nada, tá? Rodar no seu próprio usuário. Então, não tem lá muito segredo também, você pode só rodar lá, aquele script, primeiro, depois esse do Visual Studio, que vai chegar no ponto que nós estamos. Então, por esse motivo, eu vou só explicar, no Pico tem esse botãozinho aí, você vai apertar e segurar, aí você conecta o cabo, e ele vai entrar em modo de upload, né? É um modo para você poder fazer o upload desse arquivo. Ele vai abrir como um USB normal, só copiar o arquivo .f2, para dentro daquela pasta, que ele vai já reiniciar, vai desconectar sozinho, reiniciar sozinho, e começar a executar o script que você, o programa que você fez, desenvolveu, correto? Então, bom, vou fazer só mais uma vez a compilação, para vocês, caso tenham alguma dúvida, só vou repetir mais uma vez, com outro exemplo. Nós temos aqui, então, o nosso Hello World, né? O Hello World, então, vamos usar mais uma vez a USB, vamos vir aqui, então, no Hello World, helloworld.c, world.c, world, acho que é uma parada difícil de falar, fazemos o que nós queremos no programa aqui, editamos etc e tal, temos que vir aqui, só onde está o blink, colocar então, Hello World, world, onde está? Hello USB, tá? Eu acho, acho não, vai ser esse aqui, nós podemos ver pelo nome do arquivo aqui, Hello USB, não tem Hello World não, tá? Só para vocês darem uma olhadinha aqui de novo, então, nós temos aqui vários Hello's diferentes, tá? Procure, no caso, se você tiver dúvida qual arquivo, tem que ser qual você tem que procurar, é o nome do seu arquivo .c, então, está aqui no canto, no nosso caso, do nosso exemplo, então, Hello USB, e eu venho aqui em compilar, e espero um pouquinho, ele compila, tá? Eu vou explicar, vou mostrar aliás, para vocês, por que que manter no wall aqui, é um pouco chato, se eu mandar compilar, vocês viram o tempo que levar para compilar, o Blink, depois, o Hello World, olha o tempo que demora para compilar, todos os programas, peraí, que está baixando já, já foi, vamos ver de novo, compilar, bom, obviamente, aqui, já foi compilado uma vez, depois da primeira vez, até que não fica tão demorado, né? Mas a primeira vez, demora ali, eu acho que uns 40 segundos, ao menos, agora, estão todos compilados, foi bem mais rápido, porque se você tivesse que esperar, quando, segundo os caras, você compila alguma coisa, eu acho um tempo excessivo, né? E bom, pegar aquele arquivo, Elf que está lá, e, Elf não, perdão, o F2 que está lá, e colocar para dentro do Arduino, e se divertir aí, e brincar à vontade, tá? Eu não sei quando, eu vou trazer, vídeos sobre, alguma coisa, mandando ser Arduino, vou tentar fazer já, todos, de uma pancada só, para trazer já, toda a aula, eu quis só trazer, o que que era esse, Arduino Pico, como fazer ele funcionar, porque, bom, o que que é, todo mundo sabe, quem está comprando, sabe o que que é, eu espero que não compre enganado, achando que é um, um 0W, é um pouquinho pior, e mais barato, mas, enfim, é assim que funciona, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, galerinha, e até a próxima.